Rosh Hashanah Shalom Estamos chegando em Rosh Hashanah Rosh Hashanah, o início do ano Pela Torá, o ano novo O ano novo Quando escutamos falar de ano novo O que a gente já pensa? Ano novo Viagem, ano novo é tempo De dançar De estourar champanhe De encontrar com os amigos De cantar 5, 4, 3 2, 1, bumbum Os forros de artifícios Que beleza, vamos para a cabana Vamos para Búzios, para Angra Outros viajam pelo mundo Ele é belo, ele é grande, que legal O ano novo Quando a gente chega na Torá e pergunta O que é o ano novo? É o dia Tudim, é o dia Da sentença, é o dia Onde todos nós, um a um Estamos sendo julgados Por Hashem, por Deus Para ver o nosso futuro É um dia de sentença Olha que diferença Olha que contraste Entre o mundo da consciência E o mundo Sem consciência O que é que nós estamos julgados em Rocha Xaná? Rocha Xaná, no final das contas É o primeiro dia do ano Imagina uma pessoa Chega na escola No primeiro dia de aula O professor fala Pessoal Temos prova final hoje Prova final, professor Está tudo correto com o senhor? Como assim? É o primeiro dia de aula Prova final Todo mundo em silêncio Mas sobre o que é prova? A prova é sobre a matéria do ano passado Como assim, professor? A prova final desse ano É sobre a matéria do ano passado? Não está nada coerente aqui E por outro lado É o que está acontecendo No primeiro dia do ano Pela Torá Nós somos julgados Julgados de quê? Julgados pelo que a gente fez no ano passado Como assim? No primeiro dia do ano? Se fosse para julgar a gente no dia Sobre o que passou Que fosse no último dia do ano Não no primeiro dia do novo ano A resposta Fica constatado Que o julgamento Não é para julgar O que a gente fez Se está certo Se está errado Esse é outro tipo de julgamento Esse tem um julgamento Por exemplo São vários tipos de julgamento Quando a pessoa deixa esse mundo Quando a pessoa morre Ela é julgada Pelo que ela fez Vamos ver tudo o que você fez Vai passar um filme da vida dela Como Consta na Gemara De que tu volte Em outros livros também Como Zor Em outros livros Constam E também relatos De pessoas que dizem Ter passado Por morte clínica E retornado Elas contam Que também tiveram um julgamento Como Consta na Gemara É um julgamento Que vão analisar Essas questões da pessoa Tudo o que ela fez Tudo o que ela fez de certo E tudo o que ela fez de errado Tudo o que ela fez de errado Para retificar Tudo o que ela fez de certo Para receber O status dela No mundo espiritual No mundo das almas Qual vai ser A situação dela Tem o julgamento Quando a pessoa dorme Sobre o dia que passou Como ela agiu durante o dia O que ela fez Fez bem Fez mal Para saber se ela vai acordar Ou não Para saber se ela tem chance De cumprir a função dela No dia seguinte Então ela é julgada De noite Depois do dia Ela é julgada Quando ela morre Depois da vida E ela é julgada também Por exemplo Vai ser o teu julgamento final Onde os profetas falam Que é o dia Do dia temível É o dia do julgamento final Isso no final das contas Onde vai ser decidido Depois da vida E tudo o que a gente fez Na nossa vida E tudo o que a gente influenciou Diretamente Ou indiretamente Tudo o que a gente fez Que trouxe consequências Consequências do projeto Do objetivo da criação Tudo o que a gente construiu Tudo o que a gente fez de bom Vai ser analisado Tudo como a nossa participação Tudo o que a gente participou O nosso desenvolvimento Tudo o que a gente participou No projeto de Deus Para a gente ganhar A partir disso O nosso oramabé eterno Aí vai ser o mundo vindouro eterno Que vai ser julgado Depois de tudo No final Quando a criação chegar no final No final da etapa Que a gente está vivendo agora Antes com essa nova etapa Que vai ser o mundo vindouro Que o mundo não vai deixar de existir Como muitas pessoas se equivocam Que o mundo vai deixar de existir O mundo simplesmente Vai se transformar Em uma outra etapa Vai vir uma nova etapa Nessa nova etapa Vai ser analisado Tudo o que a gente fez Até então Tudo o que a gente influenciou Até então É um dia temível É um dia do julgamento final Mas todos esses julgamentos A gente vê É que no final de uma etapa No final do dia No final da vida No final do projeto Quando o projeto da criação Chegar no final Antes do mundo vindouro Vamos dizer assim Agora O Rosh Hashanah O que a gente está sendo julgado No primeiro dia do ano A resposta É que o julgamento de Rosh Hashanah Não é como as pessoas se equivocam E pensam Que é para não julgar A gente vai ser castigado Se a gente vai ser Recebe a recompensa Não é esse Não é assim que a gente tem que criar Rosh Hashanah Rosh Hashanah O julgamento É simplesmente pelo fato Que Deus vai Redistribuir As funções do nosso mundo Quanto cada um vai participar Do projeto de Deus Do divino No mundo O mundo foi criado Com objetivo Esse objetivo é eterno Logo que ele se conecta Ao objetivo eterno Ele também Se conecta A eternidade Agora Nessa conexão Existem vários níveis Que participação Que participação você vai trazer Para o mundo Que participação Você vai contribuir Para esse projeto eterno Aí depende Da tua De como você Agiu no ano passado Você foi dado Para você Para a pessoa Para cada um de nós Foi dado potencial Foi dado dinheiro Foi dado força Saúde Meios Para fazer uma função Como foi Como você se saiu Nessa função Vamos analisar Você usou Do que foi te dado Da maneira Correta Da melhor maneira possível Você usou Colocou na prática Tirou do potencial Para a prática Ao máximo Ou não Qual foi o teu desenvolvimento Nisso De acordo com isso Vai ser decidido A função Que você vai ter Para o próximo ano Imaginem Só uma firma Está lá o chefe O dono da empresa E vê Os funcionários Que estão trabalhando Ele vai decidir agora Cada um Dos funcionários Se vão manter A mesma função Se vão ser promovidos Se eles vão ser Rebaixados Ou se vão sair Da empresa Ele vai então Para poder Redistribuir O staff Para redistribuir As funções Ele tem que analisar Como foi o desenvolvimento De cada um Como foi o aproveitamento De cada um Pelos meios De investimentos Que foi colocado nele Vale a pena para a empresa Não vale a pena para a empresa Se vale a pena para a empresa Que tipo de trabalho De confiança Não de confiança De responsabilidade Não de responsabilidade Então Rosh Hashanah Pelo fato Que o mundo Vai ser Vai ser redistribuído As funções do mundo Para Em relação ao projeto principal Deus vai Analisar Todas as nossas ações Do passado Ver qual foi Nosso desenvolvimento Qual foi Nosso aproveitamento Para daí Colocar uma nova função Uma função melhor Ou uma fusão pior Ou ser retirado Do projeto dele Ser retirado Do projeto dele Não significa Que a pessoa Necessariamente Vai morrer Em relação Ao nosso julgamento Sair do projeto do mundo Pode simplesmente Ela passar a ser O cenário Existe no projeto Do mundo Existem pessoas Que são principais Como no filme No filme tem os atores principais Tem os atores secundários Tem o cenário Tem os figurantes Tem o cenário Cada um Vai receber A função dele De acordo Com o quanto Ele está disposto A participar desse filme Desse projeto Se uma pessoa Realmente se mostrou Interesse E está querendo participar Desse projeto Falar Achema Eu quero participar Do seu projeto Assim falam Que é muito bom Antes de Roshanar Nesses dias Antes de Roshanar A pessoa Ter conversas com Achema Diretamente com ele Com as suas palavras mesmo Falar para Achema Achema Eu quero participar Do seu projeto Eu quero fazer parte Desse projeto eterno Dessa maneira Conectar com você Para a eternidade Por favor Achema Me dê uma boa função Nesse teu projeto Grandioso Me dê uma função boa Me dê meios Para conseguir Cumprir essa função Até o final Com responsabilidade Com vontade Com amor Com admiração É muito longe do medo Que as pessoas falam Vai ter um julgamento Vamos Não Vamos 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 Esse é o julgamento de Roshanar Roshanar vai ser redistribuído A gente De outra Para o outro lado A gente está Em Roshanar É muito sabido E muito falado É o dia que a gente está Proclamando para o mundo Quem realmente É o dirigente do mundo Quem realmente Reina Quem Sobre quem está o domínio do mundo E a gente proclama para todo mundo Hashem Meler Hashem Malar Hashem Mimlor Leolá Poed É Deus Que reina nesse mundo Ele que Controla todos os acontecimentos Ele que criou Que cria e mantém E ele continuar Ele continuará reinando nesse mundo E a pessoa reconhecendo isso Ela simplesmente Ela se Envolve no projeto de Hashem Ela se submete ao projeto de Hashem E dessa maneira Quanto mais ela sentir isso Quando tocarem o chofado Na sinagoga Ela pensar nisso Ela pensar Hashem Eu quero me conectar Eu quero deixar Ela pensa Eu quero fazer a tua vontade Eu quero fazer parte desse projeto De acordo com a tua vontade Para chegar junto com você Participar ativamente Desse projeto Eternamente Em Rosh Hashanah Então a gente A gente simplesmente se submete A vontade de Hashem Sobre a nossa vontade Para fazer parte Mais e mais E mais De mais importância De mais importância De mais influência Nessa criação Olha que chance Nós temos em nossas mãos Tudo isso vai ser decidido agora Esses dias De Rosh Hashanah E confirmado em Yom Kippur Esses dias são muito importantes É o dia que está sendo definido O futuro da vida De cada um de nós O futuro da vida Nesse mundo E o futuro Na vida eterna Olha que oportunidade Nós temos Tudo de bom Que é o futuro da vida Obrigado.